Justiça aceita a denúncia do Ministério Público contra a Tenente Coronel no corpo de bombeiros em Maringá. Ele é acusado de assédio sexual. O investigado enviava mensagens de cunho sexual, insistia para a vítima terminar relacionamento com o marido e fazia ameaças, segundo a promotoria. Defesa do acusado diz que as afirmações são caluniosas. Mas de acordo com a matéria da RPC, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná contra o Tenente Coronel do corpo de bombeiros. O nome dele é Sandro Rodrigues Geraldo, lotado em Maringá, e por assédio sexual. Os assédios ocorreram entre abril de 2022 a julho de 2023, por mensagem de aplicativo de celular e bilhetes também inscritos à mão. O réu está afastado da função desde setembro de 2023. E a defesa do réu diz que a acusação é caluniosa e que ocorreu depois que o Tenente Coronel pediu providências contra os supostos atos de desacato e desobediência por parte da vítima. Regiane, denúncia grave, sobretudo envolvendo uma autoridade policial. Pois é, parei na defesa, alega calúnia. Como assim, alega calúnia, se existe uma mensagem saindo do próprio celular, imagino eu, da pessoa, ou escrita à mão? Ah, gente, chega até a dar vergonha de você ter que falar sobre isso aqui tendo... Para mim é prova. Não sei, estou falando do que foi dito aí. Para mim é prova, se você tem uma mensagem que foi enviada ali e a pessoa se sentiu abusada, mais uma vez com a mesma palavra, invadida, ameaçada, coagida, porque está ali na situação de termine seu relacionamento. Muito bem ela que fez a denúncia, eu espero, a fala é a mesma de ontem, espero que quem passe por qualquer tipo de situação assim, vá, denuncie, se encoraje. Existem leis que protegem, existem os amigos, sempre tem alguém ali, uma rede de apoio que vai proteger. Não tema, faça, denuncie, porque esse tipo de abuso contra a mulher, ou contra qualquer pessoa, hoje em dia, tem que acabar. A gente tem que fazer por força, então, essa situação mudar. Daqui a pouco vou precisar de um quadro só de abusos contra a mulher. Exatamente, porque só aumenta, só aumenta, todos os dias, daqui a pouco o senhor vai trazer mais uma. Inclusive, eu não vou nem entrar aqui, vou me deixar lá para frente, mas, gente, todo santo dia a gente está trazendo. Isso são as coisas que estão aparecendo, que a gente está vendo aqui. Tem muita coisa que não está sendo mostrada ainda, infelizmente. Edivaldo? Marcelo, eu faço uma pergunta, vazaram as mensagens? Tem acesso a algum tipo de mensagem enviada pelo coronel, a subalterna? A matéria está com a RPC, eu não me recordo. É necessário muita ponderação, quando a gente comenta sobre isso, sem entrar no medo da culpa ou não, do superior, no caso. A defesa faz uma alegação que o tema, a discussão, as denúncias, as acusações vieram à tona após o próprio coronel denunciar a subalterna, eventualmente, por não, por desrespeitar a hierarquia. Então, assim, é muito fácil você já fazer um julgamento, mas ainda no ambiente militar, onde as regras são rígidas, onde você tem um superior hierárquico e tem que se cumprir aquilo, segundo alguns procedimentos, muito tipo da caserna. E aí, você pode até sentir a vontade, você tem aquele efeito patriarcal da patente sobre o subalterno. Então, a perspectiva sobre isso deve ser visto sobre ângulos bastante distintos. Obviamente que, tanto no mundo militar ou no mundo civil, é necessário a apuração e a culpabilização, a criminalização, prisão, se for o caso. Obviamente que, nesse caso, deve ser julgado por um tribunal militar, eu acredito, não é? Até o inquérito ocorre de forma diferente, todos os procedimentos são diferentes, mas o que não muda é o formato da acusação. O que não muda, seja em que ambiente for, é essa relação entre homem e mulher que se cruza, muitas vezes, essas fronteiras. Eu até, de vez em quando, aqui, minha colega de bancada, às vezes eu faço um coraçãozinho para ela, às vezes eu mando uma mensagem para ela, às vezes a gente brinca. Isso pode ser interpretado, curiosamente, como um tipo de assédio. Se, por acaso, amanhã, não, está aqui, eu guardei o Edvaldo Ferro, escreveu isso. Às vezes, uma brincadeira que a gente faz. Exato, tudo tem que ser muito bem avaliado. Eu tomo muito cuidado sempre. Eu sempre trabalhei com pessoas mais jovens que eu e, geralmente, estagiários, e havia uma fronteira que não pode ser cruzada. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque é muito fácil a gente já sair acusando e tomando partido. No caso, por exemplo, do médico, a gente está vendo já, temos 16 mulheres, a última contagem. A gente começa a fazer contagem de mulheres que acusam o médico, é uma coisa absurda. Vamos deixar claro que tem que esperar, esses inquéritos transcorrem em segredo de justiça e é muito sigiloso. Então, não sei a circunstância. Deixa eu ler aqui, que foi divulgado pela G1. É assim, a regra é clara, quando vem muito bonitinha, dá muito trabalho, cita o documento. Outra fala, vamos acabar com esse casamento, porque bombeiro é bombeiro, cita o trecho. Então, não se delongar no afastamento e voltar grávida para não ficar afastada, pois estavam em poucos oficiais. Ela deveria tomar cuidado para não engravidar. Essas são algumas das falas que foram divulgadas no site da G1 Paraná. Então, até para o senhor fazer um complemento aqui da fala. Por isso que eu falo assim, a questão do assédio, cada um interpreta, e foi realmente o que o Edivaldo colocou aqui nessa situação de exemplo. Então, não sei, não é? O caso que o Edivaldo citou me lembrou muito um caso que deu repercussão nacional. Ainda hoje está essa discussão de dois, o comediante, o Márcio Smelen e a Dani Calabresa. Porque, até então, eles eram amigos, trocavam esse tipo de brincadeira. E, em um determinado momento, ela falou que aquilo partiu para uma prática mais abusiva. E, em um determinado momento, ela acabou denunciando o que gerou o afastamento dele, da Rede Globo, uma série de prejuízos pessoais. E, daí, agora, ele está relutando na justiça, que, de fato, aquilo era consensual, de que nunca houve um abuso, um assédio. E está indo até as últimas raias da justiça para querer aprovar. Por que eu disse isso, Marcelo? Porque eu acho que o Edivaldo está nessa linha aí da ponderação. De entender que todo mundo tem o direito de ampla defesa e do contraditório, antes de que o processo seja julgado. Mas, o que a gente não pode fazer também é desacreditar a vítima. O que acontece muito no Brasil, às vezes, é desacreditar a mulher, a pessoa que passou pelo assédio, pelo abuso. Mas era brincadeira, mas é mimimi. Mas, claro, protegendo ali o direito de ampla defesa e contraditório da pessoa, até que se cumpra o devido processo. Regiane, você acha que, quando o caso envolve a mulher, os pensamentos são diferentes? Não sei, é tão difícil isso, sabe? Claramente é. Mas eu não gosto de colocar exatamente nessa posição diante do mundo que a gente vive hoje, que é tão diferente. Diversos assédios acontecem para todos os tipos de pessoas, independente da sua sexualidade, da sua opção. Mas, sim, o tema, infelizmente, tem sido focado na mulher, sim. E eu vou só complementar a minha frase, porque o Edivaldo falou bastante aqui... Desculpa, o senhor Edivaldo. Falou bastante aqui em relação à farda e está naquela situação. Eu nem pensei nisso, eu já pensei no ato cometido, entendeu? De um homem fazendo isso contra a mulher e da situação que ela relata ali, que ela sofreu um assédio. E, diante da interpretação... Por isso que, como o Edivaldo muito bem colocou aqui, saber muito bem os fatos, porque aí vai da imaginação. E cada um recebe, para si, um tipo de assédio. O assédio, para ela, pode ter sido completamente diferente. E a minha imaginação está pensando que o assédio foi completamente outro. Então, uma nota completa realmente é fundamental para que realmente se esclareçam os fatos. Edivaldo? Olha, eu concordo que a gente tenta desacreditar a mulher nessas denúncias. Nós temos um episódio aqui muito curioso, que envolve uma colunista social de Maringá. Logo vai estrear um documentário na HBO, da qual participei do enredo. Então, eu narrei muito esses fatos ali, ajudei na construção da narrativa. O quanto essa pessoa foi desacreditada. O quanto ela foi desacreditada. E ela travou uma luta insana, porque as denúncias iniciais dela foram totalmente desacreditadas. Essa que é a grande verdade. E eu acredito que a mulher ainda, ela se sente muito desprotegida. Mesmo nas delegacias da mulher. Então, sim, a gente teve um debate há pouco tempo aqui. O delegado da mulher está correto? Tem que ser mulher para ser delegado? Então, sim, tem todas umas fronteiras ainda de debate. O que a gente vê, professora que é social, nós somos um patriarcado. A nossa origem é muito patriarcal. E os homens tendem a se acomodar nesse patriarcado, nessa forma de superioridade. E as mulheres vêm rompendo toda essa tradição, todo esse subdestaco, todo esse muro. E construindo muito, com muita dificuldade, a igualdade e o reconhecimento dos seus direitos. Infelizmente, ainda a gente padece desse patriarcado no sentido de desacreditar a mulher. Edivaldo, e essa colunista social, ela tentou depois se reerguer sua vida profissional. A vida dela nunca mais foi a mesma. É, sim, essa história vai ser bem relatada, esse documentário. Tem televisão, não? Era para ter estreado agora, no final do ano. Deve estrear ainda agora, nesse primeiro semestre. Está pronto, praticamente finalizado o material. Ficou muito bom. Bom, não vi, claro, mas pela produção que foi feita, levaram quase um mês aqui em Maringá gravando. Mas, enfim, quando você olha nesse retrovisor e vê histórias, tanto mais longevas quanto no nosso, contemporâneas, repete-se o mesmo padrão. Nesse caso aqui do acusado, no caso é um âmbito militar, quando você vê o caso do médico, é rigorosamente a mesma dinâmica, é o mesmo abuso de um aumento de superioridade. Normalmente, é alguém que está em uma situação de submeter a mulher e de poder. Exatamente. Você não vê casos diferentes. E lembrando que o abuso acontece muito dentro de casa. Então, sim, é o momento de poder. Então, reforça a tese do patriarcado, aquela coisa de que o homem é superior à mulher, sabe, num contexto absolutamente... Olha, do contexto, enfim, é um debate.